Só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim, isso foi o fim E hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz Todos os momentos que não te fiz feliz Naquelas noites que te deixei sozinha Mandei valor ao meu tesouro, quando tu era só minha Antes em claros, eu passei longe de você O meu instinto selvagem, busca de prazer Acompanhado de mim, bebê da lua na lua Presta atrás de festas, muitas mulheres novas E hoje eu olho pra trás, vejo tudo que eu perdi Todos os erros e loucuras que eu cometi Bati no peito, saudade de você E hoje as palavras são para você saber que Eu só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim, isso foi o fim Só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim, isso foi o fim E hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz Todos os momentos que não te fiz feliz Mas naquelas noites, eu te deixei sozinha Mandei valor ao meu tesouro e morro que eu era só minha Antes em claros, eu passei longe de você O meu instinto selvagem, busca de prazer Acompanhado de mim, bebê da lua na lua Presta atrás de festas, muitas mulheres novas E hoje eu olho pra trás, vejo tudo que eu perdi Todos os erros e loucuras que eu cometi Bati no peito, saudade de você Eu só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim, isso foi o fim Roupa íntima, mesmo quando escondida Por baixo das roupas, tem o poder de levantar a autoestima das mulheres E deixá-las super confiantes E se sentindo poderosas Melhor ainda se elas estão usando uma lingerie tendência Daquelas que estão bombando em todos os lugares E todo mundo deseja Para te ajudar, separamos algumas tendências da moda íntima Que você vai amar Compre lingerie de qualidade a preço de atacado E revenda pelo preço que desejar O lucro é todo seu Estamos por dentro de todas as tendências do mundo da moda Para atender com excelência as demandas do mercado Nossas lingeries exclusivas e de alta qualidade Irão alavancar suas vendas Pois na compra do kit de 30 peças Vão todos os modelos que você precisa ter para estar na moda Já falamos sobre essas lingeries tendências algumas vezes Aproveite que ela ainda está com tudo E crie looks charmosos e diferentes Com um pedaço do seu sutiã de tira à mostra Ladeadora Sua lingerie básica não precisa ser lisa Sem nenhuma estampa As estampas tem o poder de deixar sua roupa íntima Diferente daquela de sempre Aposte e você não vai se arrepender Uma lingerie colorida e vibrante Deixe o seu astral nas alturas Perca o medo e aposte em cores diferentes Da que você usa no dia a dia Para comprar as simples Você me diz quantas peças vai querer Eu calculo o frete pelo seu CEP Você deposita o valor em uma das minhas contas Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa Envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio Inscreva-se no meu canal do Youtube É muito importante para a nossa parceria Pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans E você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail Assim que eu postar Esse é o nosso diferencial Em mostrar não somente as fotos Mas também os vídeos das peças Para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido Faça o seu pedido agora Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio E 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 você estará fazendo um ótimo negócio Tchau, tchau Tchau, tchau 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 do país. Além do DIS, que corresponde por cerca de 70% do faturamento. Atuamos também nos segmentos de malharia, infantil, lingerie, moda praia e a chamada modinha. Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com o código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de enfeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Nossa coleção de saia social em tecido plano e begaline, você poderá comprar com diversas cores e modelos nas numerações P, M e G. Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar. Esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Veja essa incrível promoção do lojo com 100 peças, com frete gratuito, modelos variados, tamanho do 36 ao 44, com pedras, rendas, muitos já vão com cinto, forma de pagamento depósito em uma de nossas contas e também pelo parque seguro onde você pode estar parcelando e lá ele aceita todos os cartões, tá ok? É o envio pela pancarga, eu te envio 100 peças pela pancarga, ok? Veja, esses são os shorts saíram hoje, tá aqui na exposição, tá? Eu vou fotografar todas as peças e eu vou te enviar caso você me solicite pelo Whatsapp. São vários modelos, você pode estar conferindo, tá? Do 36 a 44, faça seu pedido, eu preparo um fardo como esse de 100 peças, todos os shorts que saíram hoje já acompanham o cinto. Aproveite essa incrível promoção, eu te envio as 100 peças pela latancargo ou golog. Se seu pedido for inferior a 100 peças, eu te envio pelos correios. Se você já fez uma seleção das nossas peças, já te enviei as fotos de algumas peças. Aqui são lançamentos, tá? Você pode estar selecionando peça a grade, que é a grade do 36 ao 44, tá? E aqui a gente separa a tua mercadoria para envio, a gente envia pela Tancargo ou pelos correios. Tenha certeza, a partir de 100 peças, eu te garanto o frete gratuito, tá? Gratuito. Envio para qualquer cidade. Então, tenha certeza, você está fazendo um ótimo negócio. Temos mercadoria para o ano inteiro, jeans, não existe época ruim para o jeans. Bom, fica aqui na aguarda a sua seleção. A mais linda coleção do Brasil de calças jeans com lycra. Você poderá comprar a parte de 10 peças no atacado, com diversos modelos e lavagem, nas numerações do 36 ao 44. Para comprar, é simples. Veja as fotos e vídeos no meu site vendoatacado.com.br. Formule o seu pedido e me informe pelo WhatsApp. Uma de nossas vendedoras irá fazer o cálculo das peças e, através do seu CEP, adicionará o valor do frete e você será informado do valor total que há a depositar em uma das nossas contas, Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. Em seguida, você me envia o comprovante do seu depósito. Após embalar a mercadoria, é gerada a nota fiscal pela Cefais e você será informado do número de rastreio de rastreio fornecido pelos correios. Aceitamos PagSeguro, FicPay e Paypal. Caso você queira comprar pelo cartão de crédito até 12 vezes, se você gostou, inscreva-se no meu canal do YouTube e ative as notificações para estar recebendo em primeira mão todas as novidades e promoções. Isso é muito importante para a nossa parceria, pois estarei postando mais de 100 modelos de todos os segmentos da moda nessa semana. Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Comprar no atacado, o lucro é todo seu. Fico aqui no aguardo do seu pedido. Boas vendas! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Com uma grande variedade de modelos de esporte no mercado, as blusas e camisas de renda combinam com os variados tipos de estilo dos quais adotam as mulheres de nosso país, indo de peças bem sensuais até blusas mais sofisticadas e elegantes. Elas ficam lindas com calças, saias e shorts e podem ser usadas tanto de dia como de noite. Elas fazem sucesso em qualquer estação do ano e você pode escolher um modelo que fique perfeito em você, de acordo com a sua personalidade e estilo de vida. A renda veio para ficar na moda feminina, então fique na moda e use as melhores tendências. Comigo você encontra blusas e rendas em diversas cores e modelos, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento, com parcelamento em até 10 vezes pelo PagSeguro, que é seguro e prático. Nossas blusas com renda normalmente são o centro da atenção do look, devido a seus detalhes, independente de qual seja a cor. Portanto é indicado que a saia, calça, bermuda ou shorts que você pretende usar, seja algo de cor neutra ou lisa, o mais discreto possível. Isso preserva a harmonia do visual. Decidir o look de acordo com a ocasião e o horário é sempre uma boa ideia. No caso da blusa de renda, é normal que tenha alguma transparência e isso faz com que a escolha da sua produção deva ser pensada com carinho. A blusa de renda por si só é uma peça que chama a atenção e demonstra sensualidade. A segunda pele é algo bastante útil nessas situações. Portanto, invista. Do mesmo modo, tome cuidado com a escolha da cor do sutiã em relação à cor da blusa. Isso pode fazer muita diferença. Looks de blusa de renda com saia é a combinação dos sonhos, já que é algo super delicado e feminino. E o resultado final vai depender mesmo é do seu estilo. As românticas, por exemplo, ficaram felizes com saias rodadas e próximas ao joelho, enquanto as mais modernas podem preferir outros tipos de modelos. A combinação de blusa de renda com calça é a mais requisitada e versátil. Isso porque é uma produção fácil de compor e difícil de errar. As variações mesmo dependerão do seu compromisso e do estilo pessoal. Quem deseja usar blusas de renda e calça em ambientes profissionais, podem lançar a mão de uma blusa com detalhes nesse tipo de tecido e arrametado por um blazer. Para começar o dia, saia com uma blusa com renda maravilhosa, com manga curta, better pants, gola, laço ou casual top cropped, de alta qualidade. Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, Você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, cropped, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Acesse meu site, vendoatacado.com, para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail.